Pessoal, vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz copiando skins de casais no Murder Mystery. Inclusive, foi um vídeo bem caótico, porque a galera foi meio tóxica, mas enfim, pessoal. No vídeo de hoje, eu estou aqui pra fazer isso de volta, porque o novo passatempo é copiar skins do Murder Mystery. Bom, eu não vi ainda se tem casal nesse servidor, ou se tem timer, ou coisa assim. Eu só sei que eu entrei num servidor assim, com muitas pessoas prós, né? Inclusive, quando a gente normalmente entra num servidor assim, com muita gente prós, a gente até imagina que eles estão de time, né, gente? Porque pra mim, toda vez que eu entro num servidor de gente prós, a galera tá de time. Inclusive, olha eles aqui, ó. Ah, acertei! Acertei! E eles estão de time! Eu acertei! Eles estão de time. O Murder Caveira ali, galera. E eles estão de time no Murder Mystery. Eles estão de time. Enfim, então assim, a minha primeira... Eu tenho que achar alguém pra poder... Eita, meu Deus. Deixa eu me jogar aqui. Eu vou achar alguém pra eu poder copiar a skin. Olha, essa garota é muito bonita. Eu acho que eles estão meio que todos timers aqui, né? Eu não tenho certeza. Eles estão conversando no chat, pessoal. Tá, vamos achar alguém, então, pra copiar a skin. E vamos ver, gente. A pessoa que tiver a skin mais bonitinha ali, que eu olhar e falar Meu Deus, que skin perfeita, eu vou copiar. Vamos ver dessa garota. Ai, que linda! Mas... Calma, acho que tem mais. Acho que tem mais. A dessa menina aqui, gente, eu achei uma gracinha. A Relocate aqui é um pouquinho assustadora, né? Vamos ver se tem mais. Ai, a dessa garota... Essa menina! Eu vou copiar a skin dessa menina. Peraí, essa aqui. Ok. Eu vou copiar daquela ali, ó, gente. Ou dessa daqui. Eles estão, acho que, todos conversando, né? Não sei, gente. Eu gostei da skin dessa daqui, ó. Mas eu não sei se ela tá com eles. Eles estão todos juntos ali. Meu maior medo é time. Eu gostei dessa... Eu vou copiar dessa menina aqui, eu acho. Eu gostei da skin dela. Vamos achar, então, ela. Calma aí. Vou pra um lugar aqui seguro. Eu não sei se eu vou morrer ou não. Mas vamos pra um lugar seguro. Vou copiar a skin dela. Tá, agora vamos achar ela aqui, então, né? Peraí. Gente, eu gostei muito dessa da menina aqui, na verdade. Só que eu não sei se ela tá de time com eles. Então, eu vou comprar essa aqui porque eu tenho certeza que ela está. Porque eu vi eles conversando, né? Tá, vamos comprar. Gente, eu gostei. E eu descobri que eu não preciso comprar... Ela saiu do jogo? Ah, não. Meu maior trauma, gente. Depois eu vou contar o que aconteceu pra vocês. Calma aí. Eu descobri que eu não preciso comprar a parte de baixo, tipo, da roupa, sabe? Porque a minha skin, ela é de bebê, então, eu não preciso comprar. Aí, vamos ver. Essa daqui... Aqui, ó. Não, eu não preciso comprar ele. Vai ser robux desperdiçado, gente. Porque, por ser a fraldinha, tipo, não vai aparecer, sabe? Então, nem adianta eu comprar. Tá, essa daqui, isso aqui... Tá, gente. Ela tem uma skin bonita. Eu gostei muito da skin dela. O bom é que, tipo, eu copiando a skin do povo, depois eu posso reutilizar os itens, sabe? Em uma skin que eu mesmo ia criar. Então, eu acho útil. Eu acho útil. Tá, peraí. Vamos lá. Ghost... Ok. Gente, eu gostei muito da skin dela. Esse aqui, acho que eu não vou comprar. É, acho que eu não vou comprar. Tá, vamos lá, gente. Vamos, então, pro avatar do Roblox. Ai, meu Deus. Quero muito ver. Beleza, pessoal. Já estou aqui no inventário do Roblox. Então, vamos colocar... Ela tem esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. A Happy Face. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Tá, o que mais que ela tem? Acho que é só isso, né? Que gracinha! Peraí. Gente, eu vou comprar a roupa. A parte debaixo da calça. Só pra falar que eu comprei. Peraí. Tá, gente. Eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu falei. Tá vendo? Ó, aparece como essa partezinha da coisa. Mas aqui em cima, tipo, não aparece o shorts. Então, é meio que o Roblox desperdiçado. Mas como ele tem o sapatinho, vai aparecer, vai ficar fofinho. Então tá, gente. Eu acho que não... Se eu comprar a luva, vai ficar muito estranho. Porque não vai ficar a mão certinha. Então, eu não vou comprar. Mas ok, gente. Acho que ela já vai dar pra ver que eu tô com a skin igual dela. Então, vamos lá pro servidor. Tá, agora vamos ter que esperar a partida acabar. Pra gente poder ficar com a skin igual dela, gente. Eles são meio que todos streamers, eu acho. Pagão! Ai, eu não sei nem quem que é murder. Com medo, inclusive. Será que é esse garoto? Não, é essa menina. Peraí, socorro. Ai, meu Deus. Nossa! Que que foi isso? Meu Deus, que tiro lindo. Tá, gente. Vamos lá, então. Ai, meu Deus. Eu quero muito ver a reação dela. Eu vou copiar as armas também. Deixa eu ver. Ai, que gracinha! Cadê ela? Cadê ela? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Cadê? 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 Ai, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô igual a você. Olha pra mim. Será que ela vai me ver? Ai, gente. A menina que achei a skin bonitinha, ela vai sair. Será que ela vai me ver? Oi? Oi? Gente, ela tá usando... Ela viu. 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 Peraí. Girl. Girlie. Eu vou dar um oizinho pra ela. Eu vou dar um oizinho. Gente, lembra que eu não sei inglês, tá? Baby me. Ai, ela falou um bebê meu. Eu vou falar. Sim. Sim. Ai, gente. Que bonitinha. Ai, gente. Combinado. Que gracinha. Que fofinha. Tá, gente. Acho que ela gostou. Ela tá usando aquela faca lá. Peraí. Eu acho que eu tenho ela. Essa daqui, ó. De coração. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Que medo, gente. A caveira ali. Que assustador. Tá, galera. Eu não sei. Ela tá usando essa faca aqui. Ela tá usando ali a arma. Acho que ela tá usando essa aqui que eu tô usando mesmo, né? Ah, ela aqui, ó. Oi. Oi. Ai, gente. Que gracinha. Acho que ela gostou. Ela falou um baby me. Imagina, né? Morgan me mata. Traumas. Ela me deu oi. Eu vou dar um oi pra ela também. Ai, que bonitinha. A gente tá juntas, combinando. Olha, gente. Que gracinha. Ai, que fofinha. Ela tá dançando. Ela tá dançando. Ela tá dançando. Ai, meu Deus. Gente, calma. Deixa eu tirar um print. Ai, meu Deus. 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 Socorro. Corre. 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 Gente, ele matou a minha mãe. Ele matou a minha mãe. Ai, socorro. Pera aí, gente. Ele tá tirando a faca. Ele me dá medo. Calma aí. Ele me dá muito medo. Ele tá vindo. Vou ficar aqui só por precaução. Vamos ver. Ele vai vir aqui? Não. Não, ele não vai vir aqui. Ele não vai vir aqui. Gente, a minha mãe tinha mandado um ai. Bem assim no chat. Isso é tão aleatório. Mas ok. Eu acho que ela gostou, gente. Eu acho que ela gostou. Dessa vez, pelo menos, falaram comigo, né? Pelo menos falaram comigo. E, gente, da última vez, na partida passada... Eu tava tentando gravar um vídeo assim já. Não sei se não vão que o chat aconteceu. Eu tinha comprado um monte de skin já e a pessoa simplesmente saiu do jogo. Gente, eu acho que eu nunca fui tão triste antes. Cara, eu comprei um monte de coisa. Mas eu gastei um monte de o books e a menina simplesmente saiu do jogo. A pessoa simplesmente saiu do jogo. Saiu do jogo. Galera, se você tivesse notado tão traumático que isso foi... Sabe, eu tinha comprado tudo já, cara. E ela saiu do jogo. Eles eram um casal, galera. Eles eram um casal. Mas, é, não deu certo. Ai, eu peguei a arma. Peraí. Nossa, é difícil pegar a arma, sabe, gente? É um pouco difícil. Porque eu sou meio pequena e, sabe, fica voando. Aí fica complicado, né? Tá, gente. Ele tá ali. Eita, que eu errei agora. Socorro. Pera, pera. Gente, o problema é que ele lança muita... Fá! Mas o bom... Eu tenho a vantagem de que eu sou pequenininha. Então... Nossa! Nossa! Gente, eu tô me sentindo pró. Jogando contra pessoas prós e, tipo, ganhando, sabe? Ganhando, assim. Uma coisa que é um pouco difícil pra mim. Quando se trata de mim, sabe? Mas, ok. Gente, eu tô muito feliz que ela foi legal comigo. Eu tô feliz que ela foi legal comigo. Ela veio aqui de volta. I'm taking screenshot. Ela vai tirar um print! Ela vai tirar print! Que gracinha, gente. Que gracinha. Ah, cara, eu gostei. A mãe e a filha. Ah, a outra observando. E ela é famosa. Tão falando que eu sou famosa. Imagina ela assistir esse vídeo e, tipo, não entende nada. Que eu falo inglês. Quer dizer, eles falam inglês e eu falo português. Ah, a outra falou. Ela é famosa. Daí a menina falou. Eu? E ela falou. Ela. Ai, eu não acredito que eu entende inglês. Oh my God. Eu já consigo, ó, me comunicar em inglês. Hi, peoples. Oh, ok. Descobriram que eu tenho um canal no YouTube. Ela copiou a minha skin e a minha faca. Carinha feliz. Ela não ficou brava. Ela não... Ela ficou legal comigo. Então, peraí. Está ok. Ann said ok. Eu acho que ela falou que, tipo, está tudo bem. Está tudo certo. Acho que... É, gente. Acho que ela gostou. Ela gostou de mim. Olha ela aqui comigo de volta. Oi, mãe. Gente, gostei desse vídeo. Gostei desse vídeo. Dessa vez não foram, sabe, tóxicos comigo. E eu acho que eles não são timers. Eu não sei. Estava todo mundo conversando. Acho que eles estão jogando, tipo, normal mesmo. Eita, meu Deus. Olha, gente. Olha o outro menininho aqui, pequenininho. Ai, olha, gente. Olha ela aqui de volta. Olha ela aqui de volta. Imagina ela é morrer e me mata. Cadê, gente? Cadê aqui? Deixa eu dar o oizinho aqui para ela. Ai, gente. Eu gostei. Gostei. Gostei desse vídeo. Eu não comprei só a luva. Porque... Está vendo que o meu braço tem, tipo, redondinho? Aí ia ficar estranho com a luva, gente. Porque não ia ficar assim, sabe? Acho que ia modelar a luva de outro jeito. Enfim, galera. Esse negócio de item assim fica, às vezes, meio estranho. Eita, meu Deus. Que isso? Que isso? Alguém... Alguém me mata, por favor. Gente, meu Deus. I wanna be murdered. Eu sou murdered. Meu Deus, gente. A menina fez a chacina aqui. Meu... O que é isso? Tá, gente. Ai. Pera. Cadê? Aqui. Três. Tá. Gente. Chocada. Pera aí. Vou vir para cá. Eu tô muito feliz nesse servidor porque eu copiei a skin da garota. Ela foi legal comigo, entendeu? E... Eu copiei a arma dela também. Ela viu, gente, que eu copiei a arma dela. Às vezes tem gente que não vê, né? Enfim. Eu acho que eu já tô mestre em copiar skins no Murder Mystery. Eu acho que eu já sou, sabe? Uma mestre nisso. Já é minha profissão. Copiar skin no Murder Mystery já se tornou minha profissão. Galera, eu gostei de copiar skin dessa garota. Eu gostei de copiar skin dos casais também. Até que os primeiros casais foram meio tóxicos comigo. É porque eu cortei umas partes do vídeo, né? Mas, assim, eles foram bem... Hum, sabe? Aí os outros... A outra que eu copiei nem tinha me respondido. Aí os outros... Os últimos foram legais comigo. Eu acho que eles eram amigos. Eu não sei se eles eram amigos ou se eles... Não, eles eram casais. Porque ele falou filho. Enfim. Mas aí, tipo, eles foram legais comigo, sabe? A galera foi legal comigo. Agora eu copiei skin dessa garota também. Ela foi super gentil, gente boa comigo. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Entendeu? Eu também ganhei num servidor cheio de gente pró. O que eu já me sinto honrada. Só pelo fato de ter vencido. Mas, bom, pessoal. Depois desse vídeo ter sido um sucesso. Gostei muito de gravar ele. Eu vou deixando ele por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu. E é isso. Beijinhozinho. Fui. E... 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 E...